Esculachos que passaram dos limites E nesse vídeo veremos alguma das melhores batalhas que tiveram vários esculachos Nos quais os MCs não estavam nem aí pra nada, tá ligado? Não estavam nem aí pra regra, pra falar da família Os caras falavam de tudo, tá ligado? E eles zoavam geral, até quem não estava na batalha ali na hora Eles zoavam e por isso acabaram passando dos limites E às vezes o adversário meio que leva pro lado pessoal Isso, se tá alguém que tá fora da batalha, meio que leva pro lado pessoal E isso meio que cria uma rivalidade ali na hora da batalha Um querendo voar no pescoço do outro pra ganhar a batalha logo, tá ligado? E isso deixa as batalhas bem mais interessantes E sem mais enrolação, bora ver esses esculachos que passaram totalmente dos limites É, pra hora aí você desculatura Eu me senti a esse boladão e você não segura Vai e meu nó, você vai parar na viatura Porque agora eu vou te dar uma tortura de cultura Vai entrar na sua mente, pra você deixar de ser um garotinho inocente Revolver sua mente e crescer mentalmente Quem sabe assim no exército que sobe de patente Se botou, se botou Se botou, se botou Se botou, se é um animal Ele é só um general, hoje me tiro no marechal Manda mal, se quer falar com emoção até a ser ilegal A diferença é que você não aqui, ele não manda fim Porque ele é o super cão e eu sou o super MC Na arena, cabelo pro alto, eu sou o super saiyajin A ideia é fria, pinta o cabelo de Kelo e vai parar na academia E eu sou o super cão e eu sou o super cão e eu sou o super cão Agora eu não quero a sala, pinta de sete pelo que é alguém que avala O super cão e eu sou o super cão e eu sou o super cão É um patriarca, um inferto de ser cebelo no instrumental A rima é o que importa e não a aparência Você vai entender como passar da sua adolescência Oss! Oss! Oss. Agora eu mando bem, com adolescência agora você nem tem tão nada Porque desde o menor tempo de exemplo mas fez menor tá quebrar Oss! Esse é o que eu faço agora na levada Você serve de exemplo, é rima rara Os cara me exemplificou também pra quebrar tua cara Oss! Carada! Oss! Aê! Oi! Se não percebeu que na rima tá mandando mal Quebra a minha cara sem argumento Mas nunca vai te dar o cérebro e inteligência que tem tem O que é a caixa? Eu não compartilho o olho, então pode parar que depois vai morrer E o MC que me copia nesse momento acho que não vai me matar O cara que me copia, ora somando, vê se me entenda Esse fogão no que cê tá fazendo fazia, quando você era o gordinho do raio da penha O cara que me copia, ora somando, vê se me entenda Vai ser muito fraco e nem sabia encaixar no Beat Só aumcarzinho que hoje payer de Brady criou mas antigamente falava do Bufa como chama no Beat Nunca chamei Full Beat e olá.. Só mano da Anyways eu vou te dizer É que nessa parte não manchar overères ou nessa parada eu Mano é que cê se acha o maior mal da mano é sé que é parada Mas cu que eu te dei um pau num bairro da bem em cima do treco Você não fez nada Você não me deu nada Mano, abre essa resenha aqui Eu vou te explicar O Gizé tava lá Quando você perdeu lá na primeira fase E na final Você não tava pra disputar Isso é muito ágil Você não me deu um no bar E eu ganhei um Só me ganho na batalha de dupla Que o resultado foi duvidoso E não foi de um ano Só que é tipo assim Eu ganho você dentro do seu bar E você sai um puto porra Meus amigos Não vou estar em rindo Ei, mano Sabe que seu cara Que ele sempre tem que reagir um problema Meus amigos nunca votam em mim Você quer levar os seus Quando eles votam em você Você fala, valeu a pena Vamo, bata ela de novo Vai querer, vai Assuma uma chance Tá ligado, manê É tipo francês Vou te bater Gola a bola e a bola pra chiclé Tá ligado, meu passando é bangu Ei, você vai voltar lá pra sul Já que eu falei que é francês Mas esse louco Olha pro dedo Vai tomar no seu cu Vamo, sinceramente As ideias invernas Doi outro round Inversa no mentira Se fosse SP Eu mandava quebrar suas pernas Digo, sinceramente Sabe que agora esse mano Deu mamilho Em vez de ficar inventando Me tirar na batalha Tomar vergonha na sua cara E pagar peso pro seu filho Oh! Ai! 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 Você vai quebrar minhas pernas Essa é a parada Mania de SP Resolve Tudo na porrada Aqui no Brasil Você não entende Essa rotina, cê pode vim com a porrada que eu resolvo na reina Tudo bem, mano, sem maldade você é sequela Imagina ele brigando e eu mordei minha canela Eu não vou morder sua canela, sabe por que você é um mané? Te considero um verme, verme abaixo do pé Aí você perdeu com seu papo que só caô Mano, sem maldade eu faço má Pra você estiver embaixo do meu pé eu nem preciso levantar Você é muito baixinho, vou te bater, não vai por ali o caminho Vou pular ali o caminho, eu vou levantar o meu pé Depois dessa morte, cê vai aparecendo no Datena Porque eu pintei em dois verme, é o meu chinelo Aqui tá o salvador e aqui tá a rapi Esse mano é muito triste Ele é um mané, sem maldade truta tá lidado Que pra mim você é um retardado Não te coloco no meu pé, pra mim não te chulé Eu só coloco minha faranga pra esconder dos fardado Cê vai esconder dos fardado? Olha pra você ver, meu papo, agora é de aliado Não escondo dos fardado, porque eu sou feroz Porque aqui a favela e a favela sempre é nóis Eu vou te acertando, batendo no seu nariz Num pé tô eu e a ravena, vou ser um infeliz Da boca dele, um lado jeans, do outro lado tá o prisco Legal, só que seu prisco tá ali agora É imoral, sabe por que meu mano? Seu papo não é reféu Abre a boca, vai vindo a rola do coel Rua, 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 rua Mano, essa aí, parabéns aí Eu sou uma estrona, sendo verdadeiro Acho que eu sou em 2015 lá no Rio de Janeiro Sinceramente mano, eu sou eficaz Cê fez eu zoar pela pra isso Batei a capixava, eu esperava mais, é nóis E mano, da maneira que eu posso ser sabido Né mano, o cristal é sem toque Bagulho é todo, você vai morrer Afagado, eu vouzinho, caldeirão do Hulk Vou te batendo já era né mano, agora na rima da Luke Já matei a cópia dos ilusão, vou matar a cópia do Jay Luke Olha só, eu tô tranquilão Pior você que tem o meu gêmeo fracassado que vive de reação Vai, então tá tranquilo né meu mano Improvisado, esse cara falou que quem faz reação na internet é fracassado Sinceramente é contradição aqui nesse tom Daí ele vai no direct do Z3 e fala Faz react do meu solo Eu só nem lancei pra não fazer igual você merda Na moral, você só ganha visualização porque compra total Não tem como comprar visualização, sinceramente é distraçário Eu respeito da opinião, dizer que é ruim o meu trabalho Mas sinceramente na tua rima, sabe o que é mais escroto? Não é fazer uma música merda, seu babaca É julgar o trabalho dos outros É questão de julgar, você é filho na pública, a rima é rara Se você não aceita crítica, por que botou sua cara? É complemento, você não sabe fazer rima porque não tem conhecimento Vou te matando quem rima agora é Nicola Volta da Silva Entenda a diferença de inveja pra crítica construtiva Então eu vim te mostrar agora meu mano no momento A diferença de crítica construtiva que te fala sem falar xingamento Eu notei o inveja mal, não tô falando A questão é que minha inveja tá baixando e teu ego tá transportando Olha aqui Puta que pariu Desse jeito eu até falo que eu preferi o Zandril Pode preferir o Zandril, tá tranquilo agora Eu prefiro o Zandril Vou jogar minha Ferrari na primeira marcha Já que percebi que é sem graça o seu curso Você que foi redundante e chata E no final foi contraditória nesse seu discurso Eu esperei em mais de você Por isso que eu te desafiei No final da batalha falou, falou, pois perante onde não tem Mano, será que eu errei? É, essa percepção que eu estava falando Não é questão de ser decepção O tempo todo acharam que eu não ia ser ninguém E hoje eu faço mais do que ter uma reação Eu boto meu mano em qualquer lugar que eu quiser Eu boto meu rosto em qualquer lugar que eu quiser E essa proposta é muito mágica Porque um jovem preto rosto é grande mano Imagina pra mulher É, se você erra, por que errar? É coisa de humano, só que eu já passei na linha de cegada E você ainda tá esperando Porra, porra, se não entende seu frio Só que cê sabe que eu mato em essência Nem que você falou isso a me reconhecer que a mina é resistência Mas se eu tô aqui, mamão Eu não quero que ninguém grite só por agradar Eu quero tá aqui, mamão E convencer eles a me impulsionar E gritar pra mim E não fazer essa cita acontecer Porque eu tô aqui pelo certo E se eu não merecer, não ganho Por isso que eu tô te desmerecendo Se eu não tá entendendo, mano, tá tudo bem Porque você ainda quer convencer a plateia Eu sou o que sou hoje Porque eu pensei em não agradar ninguém Ah, por isso que ele se agrada com o que eu faço Essa questão é muito mais parte Mano, se você não entendeu o que eu faço Se põe no engradado Já que você nasceu pra tá em grade Ah, meu nome é Dudu Eu sou conhecido pelo que não agrada ninguém Legal Só que a maioria das pessoas que não agrada ninguém Também não se agrada também É isso que você se perde Mano, agora você é tipo um nerd E se bato agora Você sabe que nessa vida você se perde Por isso que minha mãe, minha tia E todo mundo que me conhece Você é mais esquisito Aqui dentro tá um caos Eu sei o que tá acontecendo Mas eu boto isso pra fora E faço isso ficar bonito Ei, esse sentimento é muito foda, mano Essa é minha expressão Eu sou a minha própria criação De como se faz arte com a obstrução É, é Só de pá Só que você não é o único, não Vou te batendo agora E te ensinando o que é improvisação O seu peito é caótico Só que aí que nós se afunda É que a maioria das populações Tem o peito caótico Mas isso é culpa do mundo Isso é culpa do mundo Eu percebi que você é culpada Que você é escroto Com minha arte eu fiz um castelo E você só colocou um tijolo em cima do outro Ei, quando isso é muito fácil Aprendeu com o Lego ou com quem? Ah, mas eu tô brincando com você Se quiser eu posso te dar umas almas de brinquedinho também E o vídeo hoje foi esse, família Escolastros que passaram dos limites Só batalhas de alto nível E se você gostou de alguma batalha O link das batalhas completas Estarão aí na descrição Caso você queira assistir alguma completa O link vai estar certo aí na descrição Nesse vídeo Vimos só batalhas que passaram dos limites Meio que um MC levou pro lado pessoal Pelo fato do outro MC Zoar todo mundo Zoar a família Falar de quem tá fora da batalha Tá ligado? Se tá terceiros E isso deixa as batalhas bem mais interessantes Porque cria aquela rivalidade saudável Um querendo ganhar do outro Escolacha o outro E quando o MC escolacha o adversário O adversário fica mais pistola ainda Tá ligado? E deixa a batalha muito engraçada também E com certeza é uma rivalidade saudável Porque fora da batalha Os caras são de boa Um respeita o outro E tudo mais E com certeza nesse vídeo Vimos alguns dos escolachos Que ultrapassaram os limites E espero que vocês tenham curtido E te espero no próximo vídeo